O presidente Lula indicou a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça. Daniela Teixeira foi indicada dentre os integrantes da lista tríplice formada pelo pleno do STJ a partir de uma lista com seis nomes apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Daniela Teixeira possui mestrado em Direito Penal e é advogada há mais de 23 anos. A escolhida terá de passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e, se aprovada em plenário, será nomeada pelo presidente da República e empoçada em sessão solene do Tribunal. A vaga decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer, ocorrida em agosto de 2022. Fischer era oriundo do Ministério Público, mas pela regra de alternância, sua cadeira será ocupada por membro da Advocacia. Para duas outras vagas na composição da corte, destinadas a membros dos tribunais de justiça, o pleno apresentou uma lista com quatro candidatos. Nesse caso, ainda não houve as indicações do presidente da República.